O que é o beija-flor? Acho que entre todas as aves que existem hoje no planeta, os beija-flores são ou estão entre as mais incríveis que a gente pode conhecer. Passar a minha experiência com cada uma dessas espécies foi muito prazeroso e eu espero que o leitor, quando acessar essas informações do livro, também sinta esse mesmo prazer e que esse prazer se transforme em curiosidade. Perca de mais ou menos duas mil cores foram utilizadas na paleta para pintura dessas espécies. É inacreditável isso. E o brilho e toda a intensidade de cor vai estar ali colada no livro. Perca de mais ou menos duas mil cores. Perca de mais ou menos duas mil cores. Obrigado.